Boa noite Que a graça de Deus, nosso Pai, repouse sobre Ti nesta noite, para que as maiores bênçãos lhe alcancem. A sabedoria divina é perfeita em todas as suas ações, por isso deixemos que Deus cuide de todas as coisas. Que a noite lhe traga toda a paz e descanso que a tua alma necessita, amanhã é outro dia. Boa noite na doce proteção de Jesus.